Estou aqui, se precisares de falar, sabes que podes falar comigo sobre tudo. Podes contar comigo para tudo o que precisares. Mãe. Que tal-me? Que tal, Cláudia? Precisas de um médico? Sinceramente. Não. Se tiveres com uma infestação, podes-me dizer, a minha está boa. Parabéns, César. Vestes com uma infestação anacona, Cláudia. Qual bastes? Não bastes tantas dessas merdas. César está de uma navela. Estás com a vagina inflamada. Oh, que lindo. César, não contes a ninguém. Que lindo. Acho que a minha meta tem canestén lá em casa. Canestén, estúpido. Gino canestén. Estás muito comprimido. Está bem? Apesar de que a coisa estava mesmo. Será que era uma linda prenda que fazavas à mãe? Está arranjado mesmo. Veja agora um quarto de tarde. exagerar. Excaratinho. Quer lá, só estou a fechar isto de bem. Será que está bem? Deixa eu ver. É lindo, não é? Sim senhora. Está bem lindo, sim senhora. Está bem lindo-se. Bem, vou trabalhar, pessoal. Agora, já este emprego? Agora. Está-se bem. Olha, sei lá se vais ajudar-me os vinhos de vinho de autoa, mas se não vai lá outra qualquer dia depois. E o quê? Vamos ficar assim ou vamos dar a pedá-lo. Posso usar um barco, é estranho. Eu tenho que estudar também. Já há perigo a estudar que ela tem que acabar o curso. Também tenho que trabalhar à manhã cedo. Beijinhos, dona Márcia. Beijinho. Tchau, Ivete. Já viste como é que estás a tratar o rapaz? Pois admira-te. Eu sei, mãe, tens razão. Oh, filho, até dormir tenho razão.